São Beto Gonçalves São Beto Gonçalves Urrua! Olá! Bom dia! Lá para nós E aí, Marcelão! E aí, Velhanão! Que piada! Ai, Lúcio, obrigado pelo desafio da sua contravaixa e pelo final da parada! Oh! É um desafio, meu irmão! Que piada, piada! Bom dia! Bom dia! Gonçalves, é pra lá? Ah, que bom! Chegamos! Gonçalves nos espera! Dia maravilhoso! Perfeito! Fiozinho agradável! Espetacular pro pedal! São Beto Gonçalves! Tranquilo pedal! Vem pedalar aqui, show! Tchau! 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 Tchau!